Olá, guris, gurias, como é que estão? Gente, uma dica rapidinha, vocês sabem aquela marca d'água, aquele ferrujo que fica no vaso, dentro do vaso, que tu não consegue tirar? Olha, eu descobri que com limão, com bicarbonato de sódio, e isso aqui é uma pedra pome, a pedra pome tem que tá molhada, por quê? Porque tu não pode passar muito, senão pode tirar o esmalte do vaso. O que que tu vai fazer primeiro? Tu vai botar o bicarbonato em cima do limão, ó, em cima do limão. E a gente vai pegar e vai abrir o vaso, ó o vaso, tá vendo essa marca d'água aqui? Olhem bem, essa marca d'água e na volta também, como é que fica essa marca d'água, tá feio esse vaso aí, né? Claro que vai aparecer melhor num vaso bem, bem, bem sujão, mas olha aqui, ó, aqui tem marca d'água, ferrujo, aquela coisa toda. Nós vamos pegar o limão, gente, ó, e vamos passar, ó, a gente passa em tudo, tá? A gente vai passar em tudo. Eu tenho pouco bicarbonato de sódio, gente, se vocês tiverem mais, coloquem mais, porque a gente tem que passar em todo o vaso, certo? Ó, vou colocando mais. Porque o bicarbonato de sódio, gente, ele fica, ele dá aquela, aquela sensação, aquela, como se fosse efervescente. Ó, eu tô mostrando aqui, só aqui por cima, tá, gente? Façam com luva isso daí, é que eu não tenho, não tenho luva e eu estou fazendo aqui por cima, tá? Depois de fazer isso, vocês molhem a pedra pome, que eu disse pra vocês, ó, molhem a pedra pome, ela tá molhadinha, e vocês começam a raspar onde que tá aqui, ó, ó, olha a sujeira que sai. Ó, tá vendo a sujeirinha que sai, ó, 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 mostra aí. Ó, a sujeirinha, isso aqui tudo é sujeirinha, ó, que tá saindo. Daí vocês fazem o seguinte, passem a pedra pome, esfreguem, só que, gente, não façam isso toda hora, né, vão cuidar do vaso. Isso aqui é só quando chegar, tiver no limite mesmo, tá? Aonde que tiver sujo, essa pedra aqui não é usada, tá, gente? É só pra isso. Aonde que vocês verem, cuidado pra não, não precisa ser tão forte assim, ó, pra não arranhar o esmalte. Ó. Olha aí a sujeira que tá escorrendo, tá vendo a sujeirinha? Então tá. Daí o que vocês fazem? Passem mais bicarbonato de sódio e deixem de molho. Depois, na volta, eu vou mostrar como é que tá o vaso, tá? Beijos, tchau. Gente, depois de meia hora que eu deixei de molho, olha aí, não sei se vocês conseguem ver, olha a sujeira que saiu. Olha aí a volta. Ó. Olha a sujeirinha que saiu. Agora eu vou dar descarga pra vocês verem melhor. Olha. Olha que beleza. Branquinho, branquinho. Olha aí, ó. Branquinho, branquinho, sem marca de ferrugem, sem marca d'água. Olha aí, ó. Olha aquele que tava bem encadido o amarelão lá no canto. Tá? Quem gostou da ideia, compartilhe, curta, dê seu like, seja o nosso inscrito, deixa a família crescer, a família Juma, que a gente tá se esforçando pra trazer cada vez coisas melhores pra vocês. Se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa, querem alguma dica de outra coisa, a gente tá a postos, daí a gente pode mandar pra vocês, tá? Mas vai ter muita dica aí. Olha esse vaso limpo. Branquinho, branquinho, branquinho. Beijos. Fui. Fui.